TITULO DA MINHA VIDA 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 TATAMENTO DA MINHAелей TITULO DA MINHA VIDA TITULO DA MINHA VIDA TITULO DA MINHA VIDA TITULO DA THischer o Isaac entrou depois sim, é, sim porque antes dele teve o Maninho o DJ Maninho, o DJ Jolie os caras aqui de Ribeirão Preto mesmo, que não deram certo não se identificaram, enfim, mas são amigos nossos do mesmo jeito aí depois veio o Lê aí na sequência o GP porque na época não tinha muitos grupos que tinham back vocal, tal era um cara que eu saquei ele era de um grupo de dança, até aí eu falei, pô, aquele mano lá tem uma voz diferenciada e se a gente vier como um grupo igual aos outros a gente vai ser só mais um aí a gente entrou em comum um acordo do GP também, encostar com nós e foi um barato assim, que deu certo, né deu certo, enquanto durou entendeu? Foi bom, entendeu? Tchau Tchau